Gente, ó, é um lote com 48 plantas, tá? Elas estão em vasos, tá legal? Tem essas aqui, olha, são plantas bonitas, tá bom? São várias plantas, diversas espécies diferentes, esses suportes estão todos no lote também, tá legal? Olha, ó, todos esses suportes aqui. Dá uma olhada aí. Passando no meio delas. Passando no meio delas. Passando no meio delas. Passando no meio doaeta.